Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri, não é assim Foi então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal, então vem me ajudar Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão